CYBERCASA MAL-ASSOMBRADA Rápido, rapazes! A CYBERCASA MAL-ASSOMBRADA tem que ficar pronta! Olá, eu sou jornalista e queria mais informações sobre a CYBERCASA MAL-ASSOMBRADA Sim, numa entrevista, é claro! O que o senhor deseja saber? Será que você é capaz de olhar nos meus olhos, hã? Corping, meu mestre! Eu sou mesmo um gênio! Agora eu dou as ordens por aqui! Piau, chefinho, dá as ordens! Todas as pessoas que entrarem na CYBERCASA MAL-ASSOMBRADA serão hipnotizadas! Eu roubarei todas as informações pessoais e assim será fácil dominar a internet! Que legal, monstros, fantasmas, zumbis! Isso vai ser demais! Ah, monstros? Fantasmas? Zumbis? Ah, eu não sei não! Eu vou até ali comprar um refrigerante e encontro vocês lá dentro, tá? Tchauzinho! Ah, mas Haki, é tudo de mentira! A diversão é essa! Volta aqui! Haki, você é muito medroso! É a nossa vez! Vamos! A diversão é muito medroso! Ai, meu medo! Socorro! Ai, meu medo! Socorro! Socorro! Ai, meu medo! Quem quer sair daqui? Socorro! Ai, sai daqui! Não! Por que ninguém está assustado? Será que só eu sou medroso aqui, é? Que legal! Um gato mecânico assustador! Doutor Pig, nosso mestre! Vocês estão sob o meu poder! Agora me digam as suas senhas e e-mails da internet! Essa não é o Doutor Pig! Eu tenho que detê-lo! Corre! Eu não vou deixar você sair daqui com essas informações, Doutor Pig! Socorro! Ai, que grande! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, carinho! Garoto intrometido! Você vai virar ração pra gato mecânico! Olha, é o Haki! Ele sabe mesmo se divertir sem a gente! Haki! Pessoal, o Doutor Pig está roubando as informações de todo mundo aqui! Temos que detê-lo agora mesmo! Opa, paradinho aí, Doutor Pig! Ah, vamos sair daqui e levar essas informações, Cats! Adeusinho! Tchau! Informações roubadas! Bom trabalho, Haki! O Doutor Pig se deu mal mais uma vez! Haki, você enfrentou o Doutor Pig sozinho! Que coragem, hein? Agora tá na hora de conhecer a Cyber Casa Mal-Assombrada! O que você acha, hein, Haki? Chega de sustos por hoje! Vamos sair daqui, gatinho! Tchauzinho, pessoal!